Eu sei, dá pra ver, meus olhos brilham quando te ver Eu sei, é amor, então por que não vem me dizer? Joga fora esse orgulho, põe pra fora essa paixão Deixa ele falar tudo, põe pra fora essa paixão Eu já cansei da vida sozinho, sem ter você aqui pra me amar Tudo que eu quis nessa vida, é só você que pode me dar Eu já cansei da vida